Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo, e o filme da vez é Deadstream, de 2022. É um filme de terror comédia found footage que foi dirigido pela dupla Joseph e Vanessa Winter, que também dirigiram um dos curtas de VHS-99, e o filme estrela o próprio Joseph Winter, o que é comum em alguns found footage do terror estrelar o próprio diretor. Deadstream foi lançado no passado pela Shudder, o serviço de streaming dedicado pro terror, que é gringo e não se deu o trabalho de vir pro Brasil ainda, mas que tem lançado muitos filmes bons do gênero. Eu mencionei esse filme brevemente no vídeo do VHS-99, mas acho que até antes disso já tinha gente recomendando ele pra gente nos comentários, e as recomendações dele continuam acontecendo, porque o filme é uma trecheira bem divertida. Eu diria até que ele é o equivalente found footage do Evil Dead, porque ele tem o mesmo espírito, assim, de filme de assombração que não se leva a sério e que é legal, que é engraçado. Antes de comentar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Deadstream, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de ganhar acesso a conteúdo exclusivo, você apoia a gente e escolhe alguns filmes pra gente falar em votações aqui no canal também. E é isso. A trama de Deadstream é sobre Sean Ruddy, um youtuber e streamer muito famoso que fazia uns vídeos de desafio meio antiéticos no canal dele, chamado Wrath of Sean, e acabou sendo cancelado depois de um evento que a gente não sabe exatamente qual foi. O canal de YouTube e de stream dele foram desmonetizados, mas algumas semanas depois ele recuperou as contas e quis fazer um retorno grandioso. Esse retorno é uma stream especial que ele vai virar à noite dentro de uma casa supostamente assombrada. Ele não pode ir embora ou parar a stream, senão vai perder os patrocinadores e naturalmente descobre que a casa é realmente assombrada e tá cheia de fantasma que tá puto da vida. Ou puto da morte. Então ele é um filme de terror que fala sobre internet e a parada é que a maior parte dos filmes de terror que falam sobre internet são ruins de constrangedor. Eles tentam tirar terror da própria tecnologia e acabam colocando essas coisas tipo sites obscuros da deep web, fantasma na videoconferência, aplicativo assassino, várias paradas que acabam sendo estúpidas e que sempre dão a impressão de ser alguém que não entende muito de tecnologia escrevendo. E o que eu gostei bastante do Dead Stream é que ele faz muita piada com várias convenções da internet, mas ela não é a fonte do terror. É um filme de casa assombrada, o terror é o sobrenatural que tá ali, mas ele aproveita essa ideia, essa armação da história de ser uma stream pra justificar vários clichês e comportamentos de filmes de terror e de found footage no geral. Acho que tudo no filme acaba sendo meio exagerado de propósito pra fazer piada com cultura de internet, incluindo o próprio protagonista. O cara é bem estereótipo daquele youtuber irritante que fala como se fosse um apresentador de programa infantil, tá sempre muito animado com tudo. Essa coisa dele ter sido cancelado, feito um vídeo de desculpa meio mequetrefe e ganhado um canal de volta, parece que foi inspirado lá na história do tal do Logan Paul, então o personagem também tem essa coisa meio de paródia. E o jeito que o filme aborda isso tudo é bem engraçado, que o cara tá lá apresentando o programa dele, a stream, como se nada tivesse acontecido, com a atitude feliz de sempre, mas ao longo do vídeo vão brotando várias dicas do histórico e do comportamento errado dele ali. É uma stream, então aparece um chat na tela de vez em quando com o qual ele interage. E o chat fala várias coisas do tipo, ah, não seja sexista de novo, ou acusam os vídeos de desafio que ele fez no passado de serem xenofóbicos, falam desse incidente que causou tudo, que deixou alguém no hospital, foi provocado por ele. Então a gente sabe que ele é um cara desagradável, que ele fez merda, só que ao mesmo tempo ele é um personagem divertido de acompanhar ao longo do filme porque ele é meio sem noção e o ator é muito carismático também. A gente não gosta do personagem exatamente, mas a gente gosta de assistir ele fazendo merda e se fudendo lá naquela casa e tendo as reações dele lá. E é o tipo de filme que equilibra muito bem o humor com o terror. As piadas de internet funcionam muito. O começo do filme é como se fosse um vídeo do YouTube do protagonista anunciando essa live que ele vai fazer. E essa parte toda é editada como um vídeo de YouTube. entra umas imagens PNG na tela, umas coisas meio toscas com umas animações das imagens batendo no protagonista, uns cortes secos ali, bem tradicional. Depois que passa essa cena inicial, a montagem do filme vira a stream que ele tá fazendo. Ela é feita nessa plataforma chamada Livit, que foi inventada pro filme, mas que é uma paródia de plataformas de stream tipo a Twitch. Eu acho engraçado que ou a equipe que fez a divulgação do filme ou alguém na produção decidiu fazer um site da Livit real. Que você entra lá e tem uma página do Wrath of Sean que dá pra comprar vários merchandising do filme. Então tem um bônus ali ainda pra alguém que pesquisasse sobre esse site depois que o filme acaba. Mas aí o filme todo tem essa estética de stream rolando tempo real. Tem os momentos que o personagem coloca umas coisas que ele preparou ali pra mostrar. Mostra umas fotos JPEG antiga dessa casa assombrada, uns vídeos de outras pessoas que exploraram a casa antes. E aí tem um vídeo dos anos 90 e um dos anos 2000 que foram gravados num estilo bem pertinente, fidedigno pra cada época dessa e isso foi bem feito. Mas acho que o melhor do filme mesmo é como ele usa o chat da stream. Que tem alguns momentos que o personagem para no meio da ação pra ficar lendo o chat e respondendo as pessoas. E é legal porque as pessoas vão comentando vários detalhes legais do filme ali e acabam servindo até de professor enredo, de pessoas que explicam a trama pro protagonista. Acho que a cena que é o mais rio no filme é quando alguém manda um vídeo pro protagonista explicando um rolê do sobrenatural, ele abre um vídeo e é um menino de 12 anos explicando os negócios pra ele. O que eu achei genial porque acontece, né? Essas piadas continuam o filme todo. Mais tarde no filme o chat envia o vídeo de uma idosa explicando um rolê sobrenatural, como que ele tem que fazer. E o protagonista fica sem saco porque ela tá demorando demais pra chegar na parte que interessa no tutorial e coloca pra assistir o vídeo com velocidade dobrada. E de novo, quem nunca entrou num vídeo tutorial do YouTube que enrolava pra cacete no começo teve que ver acelerado. Como fazer um efeito no Premiere e você abre e começa com o primeiro vamos verificar se o Premiere está instalado na sua máquina e tem tipo 15 minutos de absolutamente nada. Enfim, eu achei isso bom, achei legal pegar essas situações que são corriqueiras da internet e colocar nesse contexto bizarro do filme. E eu acho legal como essa ideia da stream acaba justificando também vários clichês de found footage. O personagem faz várias coisas estúpidas de filmes de terror ao longo da trama. Isso por dois motivos. Primeiro porque ele não pode arregar da live porque senão ele perde os patrocinadores. Então ele se tranca dentro da casa e joga a chave fora, ele sabota o próprio carro pra ele não poder fugir. E além disso também tem atividades que o próprio chat pede pra ele fazer, senão eles vão parar de assistir a stream. Aí ele leva uma roletinha de atividades pra brincar com o sobrenatural que tem desde tabuleiro oíja, a mesa branca. E aí quando o chat fala pra ele usar a roleta ele usa pra fazer alguma coisa. O que é legal porque esse é o tipo de atitude que muitos personagens tem em filme de terror completamente de graça. Mas nesse filme tem um contexto pra o personagem estar sendo obrigado a fazer aquilo. Outra coisa que eu sempre reclamo de alguns found footage aqui na trecheira é o famoso found footage com trilha sonora. O que pra mim não faz sentido porque se tem trilha sonora significa que aquilo foi editado e quebra a ilusão de que foi uma gravação encontrada em algum lugar. Nesse caso é bem legal porque o personagem leva a própria trilha sonora. É uma música que foi composta especialmente pra live dele que ele leva ali num gravadorzinho que ele usa pra tocar às vezes. Então o filme tem trilha sonora mas ela é justificada e usada como piada também. Eles também fazem piada com a tradicional cartela de introdução de found footage porque a stream do cara começa com aquela coisa bem bruxa de Blair. Uma cartela falando que o youtuber foi fazer uma stream nessa casa abandonada e desapareceu. Aí a cartela afasta da câmera e a gente vê que é uma camisa que o Sean tava segurando ali que ele fez e tá vendendo pra galera. Começa a stream com essa piada. É, o gênero found footage tem muitos clichês que eu já tô cansado de ver. E o filme faz muita piada com isso, então achei legal. Mas além de todo esse humor, o filme também tem uma direção de terror muito boa. Ele usa a stream pra criar tensão também. Tem uma cena que o protagonista para pra mijar num balde. E enquanto isso acontece, a gente vê o chat avisando no canto que tá aparecendo um fantasma nas gravações que tá parado na porta do quarto onde o cara tá. Ele não tá vendo o chat nessa hora, mas a gente tá vendo ali. Então cria um suspense na cena. O filme é um found footage que usa muitas câmeras. O primeiro ato todo é o Sean colocando e explicando também as várias câmeras ao longo da casa. Por que que ele tá colocando uma em cada lugar. Além das duas câmeras que tão nele também. E isso também tem alguns usos criativos ali. Aí tem um momento que aparece outro personagem e o Sean coloca uma câmera de ponto de vista nesse outro personagem também. O que é usado também pra fazer umas cenas boas. E no final ele consegue até meter uma câmera em um dos fantasmas. Então ele pega o ponto de vista de um fantasma ali que também é muito bem usado no filme. Tem várias cenas bem criativas aqui. E tem uma cena que a luz apaga e a gente fica um tempo sem ver nada que tá acontecendo. Quando ela volta o personagem tá em outro lugar completamente desnorteado. A gente também fica desnorteado, né? A cena do tabuleiro O.I. já toda iluminada com umas luzes verdes que o personagem levou. Fazem essa atmosfera sobrenatural que funciona bastante. E tem esses detalhezinhos de visual ali. No começo o personagem estabelece que a fantasma principal da casa se chama Mildred. É uma mulher que se enforcou em cima da escada. Depois ele escuta um barulho no corredor e vê uma poeira caindo ali do teto formando uma linha. Como se fosse uma corda ali. E logo depois disso a fantasma começa a aparecer pendurada ali enforcada no teto. Tem vários momentos tensos aqui bem clássicos de terror, né? O fantasma se movendo no fundo da gravação que o protagonista não tá vendo, mas a gente vê. Sempre acho isso efetivo. Ou um susto bem trabalhado aqui que eu acho que é a primeira vez que eu vejo um desses no cinema. Que eu chamei de o Jump Scare do Five Nights at Freddy's. Se eu fizer um guia do Jump Scare Parte 2 eu coloco esse. Que é o protagonista andando pela casa e vendo os fantasmas pelo iPad dele. Que ocupa a câmera toda. Até em um momento que ele abaixa o iPad e a gente dá de cara com o fantasma olhando pra gente. Então é. O filme é bem engraçado, mas também tem essas cenas de terror muito bem feitas. E o visual de tudo é muito bom. Acho que o departamento de arte aqui fez um trabalho foda nessa casa abandonada. Porque ela não é uma casa abandonada de filme de terror. Dessa tradicional. Lembra da casa do Witch, a coisa. Aquelas casas super sombrias e macabras, empoeiradas, mas bem preservadas assim com o tempo. Não, isso daqui é uma casa abandonada normal. É um lugar que você pode encontrar em qualquer lugar. Todo cagado, destruído, cheio de merda jogado por aí de gente que foi dormir no lugar. Tudo podre, grafite na parede. O lugar passa uma realidade maneira ali. Ao mesmo tempo que ele também tem seus locais macabros de filme de terror. Tem uma sala suja de sangue, tem um porão macabro, esse tipo de coisa. Tem também umas piadinhas e referências no visual do filme também. O tabuleiro Oija que o personagem usa. Tem as três palavras do Army of Darkness também lá, escritas no tabuleiro. Uma referência direta aos filmes do Evil Dead, que esse filme tá sendo bem comparado. E tem um dos grafites na parede de um quarto que é um balão vermelho. De novo mencionando Itch a coisa aqui. E o legal é que quando isso aparece, o chat comenta isso ali no canto. O protagonista não vê, mas o chat vê. E isso pra mim foi muito bom, cara. O chat ali do lado no filme foi um show à parte. Porque o Sean responde alguns comentários ali, mas não todos. E tem muita coisa que passa ali no chat comentando sobre o filme. Comentando sobre o visual, falando sobre a trama, fazendo uns comentários metalinguísticos ali. Eu só acho que o uso desse chat foi meio arbitrário. Porque às vezes ele aparece, às vezes não. Ele aparecia mais quando o protagonista tava lendo ele. Mas tem uma cena ou outra que o chat só fica lá. E assim, se fosse pra fazer isso, eu preferiria que deixassem o chat ali o filme todo. Que eu acho que seria engraçado também. E teria muito motivo pra rever o filme. E ficar prestando atenção nos comentários ali. Mas pra falar mais sobre esses comentários cínicos do chat. E também pra comentar mais sobre o roteiro. É hora de entrar na Spoiler Zone. Então, vamos lá. Eu acho que o principal aqui é que o roteiro desse filme é muito bom e muito bem estruturado. É o tipo de roteiro que a primeira metade estabelece vários objetos e elementos. Que vão ser utilizados na segunda metade do filme. Começa pelo Sean andando pela casa, explicando cada cômodo do lugar. Como cada um tem o seu fantasma ou evento macabro particular que aconteceu. E mais tarde a gente vai ver isso tudo no filme. E tem os vários itens que são apresentados também. Tem um cutelo na parede que recebe muito destaque no começo. Você sabe que vai parar na cara de alguém depois. Tem umas seringas com drogas em uma sala. Tem um kit antifantasma que ele leva pra lá com crucifixo e água benta. Tem uma fita isolante que ele usa pra prender as câmeras na parede. Tudo isso é apresentado no começo e usado de uma maneira muito memorável no segundo e terceiro ato do filme. Tem algumas coisas assim que acabam não tendo muita utilidade. Uma parada que é apresentada com bastante foco é o bracelete que o protagonista usa na stream. Que é um bracelete conectado com as câmeras. Então quando ele sacode o braço corta entre a câmera que filma a cara dele e a câmera que filma o ponto de vista dele. Isso tá no filme pra justificar os cortes da live. Já que não tem ninguém ajudando ele pra fazer esses cortes. Ele tem que fazer de algum jeito. Mas eu acho que podia ter sido aproveitado pra criar alguma situação de terror ali. Isso meio que não acontece. Depois que ele fala do bracelete nunca mais é mencionado. A cena do tabuleiro Ija também tem uma gravação de áudio que ele tá fazendo ali. Que ele nunca toca pra ouvir. Nunca é relevante. E tem alguns clichês do gênero que o filme faz piada. Mas depois segue o clichê exatamente como ele é. Tem uma cena que outra personagem fala pro protagonista recitar uma reza em latim. E ele responde. Nem fudendo. Eu não vou falar esse negócio que eu não sei o que eu tô falando. O que eu tinha achado bom porque quebra com a burrice tradicional de personagem de filme de terror. Mas dois segundos depois ele tá recitando a reza em latim também. Então foi meio desnecessária a piada. Eu falei né que eu adorei o chat. Achei legal como ele comenta várias coisas do filme. E o que acontece são esses momentos. Tipo acontece uma reviravolta óbvia no filme. E o chat comenta. Nossa essa reviravolta foi óbvia mesmo. Ou mais tarde no filme que aparece um xerife bigodudo pra falar com o protagonista. E o xerife obviamente é um fantasma. E ele tem uma cara familiar ali no filme. Porque ele é o mesmo ator da foto de um cara que morreu na casa que aparece no começo do filme. Mas é legal porque o protagonista não percebe isso. Não comenta. Mas o chat ali do lado percebe, comenta e mostra essa foto. Então achei isso legal. Tem também essa segunda personagem que eu mencionei antes. Ela é uma fã do Sean que aparece na casa no meio da live. Falando que ela só sabia onde era o lugar. E ela é interpretada pela mesma atriz que faz aquela bruxa maluca do curta do VHS-99. A reviravolta óbvia do filme é que na real ela é a Mildred. A mulher que se enforcou na casa e é a fantasma principal que assombra o lugar. Como que essa fantasma consegue se vestir com roupas modernas e sabe quem é o Sean e o trabalho de YouTube dele? É melhor nem perguntar isso. Mas a parada é que dá pra prever essa reviravolta bem rápido também. Porque o lance da Mildred é que lá em 1800 e qualquer data ela escrevia uns poemas que nunca foram divulgados. Porque ela casou com um cara que ia lançar os poemas dela num livro, mas o cara morreu. E aí ela se matou logo depois disso. Enfim, quando o Sean encontra alguns poemas dela, ele fala que os poemas são ruins. E a fã dele fica muito na defensiva, toma uma ofensa ali. Então dá pra sacar ali que ela é a fantasma. O roteiro também apresenta vários itens da Mildred ali, né? Tem um baú secreto, um livro de poemas, foto, até um dedo decepado. São todas dicas da história dela que o protagonista vai juntando ao longo da trama. E uma coisa que eu achei bem legal no final do filme é como ele traz esse paralelo entre os dois. O Sean e a Mildred. Porque tem essas frases que os fantasmas vão repetindo ao longo do filme. E o Sean no final percebe que essas frases são poemas da Mildred. Então ele percebe que o objetivo da fantasma o tempo todo era juntar seguidores. Era ter gente pra ler os poemas dela. O paralelo nisso é que os dois só querem público. E é legal porque os poemas da Mildred realmente não são muito bons. Mas até aí o conteúdo do Sean também não é muito bom, né? Fica bem óbvio desde o começo que ele é um cara bem picareta. E faz uns conteúdos meio polêmicos ou ofensivos. Enfim. Só que percebendo isso, o cara usa a lógica de youtuber na fantasma. Ele fala que o jeito dele parar a assombração é dando um strike nela, desmonetizando a assombração. Ele faz uma comparação quando uma empresa desmonetiza um vídeo de um criador que tá basicamente roubando a fonte de renda dele ali. E ele tem que roubar a fonte da fantasma. O que é um jeito muito bonitinho de falar que ele vai fazer um ritual. Que é o mesmo ritual que a Mildred fez anos atrás. Pra roubar os fantasmas que ela capturou pra ele. É uma comparação meio bizarra que ele faz ali, mas que eu acho muito engraçado e que funciona. Até porque é uma coisa que eu convivo diariamente nessa questão de YouTube, strike, monetização e pá. E eu achei tão surreal eles conseguirem fazer essa comparação toda. Foi engraçado. E nisso eu também achei bem legal o mistério que é construído sobre o Sean. Porque é o que eu mencionei. Ao invés de falar logo de cara o que ele fez ali pra ser cancelado. O filme vai dando várias dicas sutis até no final o Sean surtar e começar a confessar tudo. Ele revela que ele foi fazer um vídeo de desafio e pagou um mendigo pra lutar contra ele. E ele sentou o cara na porrada e ele foi parar no hospital. Só que nisso que o personagem tá coringando, ele começa a falar um monte de coisa a mais também. Dá pra entender ali que ele sente que isso tudo é o universo julgando e punindo ele pelo que ele fez. E aí ele começa a admitir umas paradas. Falando como ele gravou um vídeo de desculpa sem querer fazer esse vídeo. Porque ele não queria pedir desculpa pra ninguém. Porque ele achava que ele não tinha errado. O que é bem a vibe que muitos vídeos e textões de desculpa da internet dão mesmo, né? E depois ele pede uma desculpa que é supostamente mais sincera em live. Mas a direção também faz uma jogada muito boa aqui que é pra mostrar como é tudo um discurso vazio desse cara. Porque ele faz todo esse discurso se desculpando e termina falando da stream, né? Falando, então essa é pra vocês, todas as minorias que me seguem. E aí depois ele corta pra câmera da frente. E ele imediatamente enquadra sem querer uma pichação no chão que é um grande dedo do meio. O que é a direção mostrando de um jeito cínico ali o que são vídeos de desculpa, né? E também um indicativo de que ele realmente não se importa. E a direção é muito boa nisso, né? Esses visuais, que ela dá o foco pra outras ações. Do tipo, no meio desse surto dele, que ele tá começando a achar que tá sendo julgado e tudo mais. Ele sai com a mão cheia de sangue. Então tá mostrando ele como culpado ali, que ele literalmente tem sangue nas mãos. Achei isso bom. E falando em sangue, esse filme tem efeitos muito brabos também. Outra reclamação constante de found footage que a gente faz aqui no canal. São filmes que usam a estética, a falta de qualidade de imagem ou câmera tremida pra disfarçar efeito merda. E esse não é o caso, porque Dead Stream faz muito efeito foda, tem criaturas diversas, tem ferimentos muito bons. E é tudo feito no efeito prático. O que chama mais atenção aqui são os diferentes fantasmas. A Mildred aparece depois de um tempo na versão morta fantasma dela, que é uma maquiagem estilo Evil Dead ali. Mas tem outros tipos de maquiagem diferentes. Tem um fantasma que aparece andando na floresta, que é uma coisa meio Gollum do Senhor dos Anéis. Tem o xerife bigode, que aparece normal e depois aparece numa versão mais zumbi tradicional. Ele tem uma cena de morte, assim, tipo, não sei se dá pra matar um fantasma, mas é algo equivalente ali. Que tem uns efeitos muito bons também, do protagonista lutando contra o cara. E aí tem o fantasma da criança, que tem um body horror bizarro, porque são duas crianças grudadas juntas. E tem o fantasma inchado, que aparece na banheira. Que tem uma cena irada, que o protagonista injeta ele com a alga benta e a cabeça do bicho explode e voa a gosma pra todo lado. Tem efeitos de sangue e gore muito bons também. E também tem essas cenas que acabam só indo pro efeito grotesco, meio nojento mesmo. Tipo o monstro explodindo o gosma, voando na cara do protagonista. O fantasma virando um balde de mijo na cabeça do protagonista em um momento. Ou talvez o que mais dê nervoso no filme todo, é quando o fantasma enfia o dedo no nariz do protagonista, que é bem em Volded também. E acaba deixando uma unha gigante presa lá dentro, cheia de sangue. O protagonista tem que tirar aquilo de lá. Dá um nervoso sério essa cena. E é bem um tipo de trecheira, estilo Evil Dead ou fome animal, assim, que eu acho do caralho. E a conclusão é isso, cara. Dead Stream pra mim foi um ótimo filme de terror, um ótimo filme de found footage, de comédia. Talvez o melhor filme de terror em internet que eu já vi. É um filme que entrega tudo, cara. É trecheira, é efeito prático, é bem feito. Mais ou menos o Evil Dead 2 da era da internet, cara. A categoria que eu coloco ele é sensacional.